O arquiteto equilibrista O mundo moderno tem criado conflitos, gerando desigualdades, destruindo ecossistemas. O êxito rural e a exclusão social tem desafiado espaços urbanos, criando bolsões, alterando o habitat. O homem, em sua ganância natural, não respeita as leis de nossa finita natureza. Ao contrário, os animais vivem em perfeita harmonia com o meio ambiente, estabelecendo uma relação de cumplicidade e sobrevivência. Eis aqui o nosso ator principal. Detentor do Oscar do preservacionismo. Sem os holofotes, sem a mídia, ele é um autêntico empreendedor habitacional. Um verdadeiro arquiteto, sem o diploma universitário. Identificação nome comum, nome comum, João de Barro. Outro nome, Forneiro. Nome em inglês, Ovenbird. Nome em espanhol, Rufus Orneiro. Nome científico, Furnarius Rufus. Filo Gordata. Filo Gordata. Classe Hades. Ordem Passariformes. Família Furnaridae. Características. Ninho medindo 30 centímetros de diâmetro na base. Paredes com espessura de até 5 centímetros. Olha o lugar escolhido. Falta de espaço. Com tamanha biodiversidade a seu redor, tinha que ser justamente aqui. Excepcionista? Desafiador? Preferimos identificá-lo como um laborioso operário padrão. Mas o que será que levou o João de Barro a escolher este local? Quem se arriscaria a adivinhar? Como podemos ver, a sua morada será edificada no ápice de um poste de iluminação pública de número 02-33-205X situado na travessa Adélia de Faria em frente ao número 41 no centro de Anápolis, Estado de Goiás. Certamente fez um levantamento breve. Estudou a área, projetou, calculou, dimensionou os prováveis impactos ambientais e tirou o alvará de construção com o Criador do Universo. Sem agredir o meio ambiente, o João de Barro e sua companheira Joaninha escolhem, sem nenhum desperdício, a matéria-prima para a construção da casa. O arquiteto da floresta, todos os dias, alegre e incansável, carrega em seu bico as migalhas do milagroso material de construção que a natureza lhe deu. São centenas de idas e vindas, horas e horas de voos. Põe aqui, tira ali, retorca a colar e entre um intervalo e outro, canta o seu hino de vitória. Os dias vão passando. Enfrenta o vento, a chuva, o sol e a sua obra vai ganhando forma. Uma simetria perfeita com o rígido poste de concreto. O João de Barro é um grande exemplo de determinação, simplicidade, humildade, ordem e respeito com o seu e os outros nichos ecológicos. Imponente, orgulhoso, irreverente e ousado, o João de Barro diariamente vê os obstáculos celebrando a sua majestosa obra que contrasta com a selva de pedras criada pelo homem. Finalmente, o João de Barro termina a sua obra. Missão cumprida e a sua casa está lá, rústica e acolhedora. Uma lição de parceria com Deus e com a natureza que o homem jamais deve desafiar. é a sua casa está lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL